O vereador Marcos Gelen, o Tuco, foi um dos edis reeleitos de Montenegro. Em 2013, ele presidiu a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara de Vereadores. Durante o ano passado, Tuco assumiu as relatorias da Comissão Parlamentar de Inquérito, do Plano Diretor e do Orçamento Anual do Município. Ele cita algumas das propostas apresentadas. Um projeto muito polêmico que nós indicamos aqui na casa e que não teve aprovação foi o projeto que proibia a exposição de materiais eróticos nas ruas da nossa cidade, a mercantilização do corpo feminino, que nós não logramos êxito, mas queremos trazer de volta essa discussão no próximo período. E também aqui nós tivemos a perda de uma grande figura, que foi o André Zanatta, um comunicador, amante das artes, nós que estamos no cenário das artes, nós nominamos esse espaço, o hall de entrada aqui da Câmara, como espaço cultural André Zanatta. Tuco também é responsável por monitorar o projeto Câmara Mirim. Segundo ele, o ano de 2013 foi de muito trabalho. A avaliação é positiva, conforme o vereador. Nós sabemos que é o primeiro ano da administração, do Poder Executivo, e muito conturbado, mas em termos de Câmara de Vereadores, tenho certeza que a comunidade está satisfeita com a atuação dos seus parlamentares. Para este ano, a intenção é dar continuidade ao trabalho. O foco do vereador está no desenvolvimento do município. A expectativa é que o trabalho siga nesta linha, numa linha muito democrática, numa linha combativa e de grande fiscalização, porque este é um dos maiores papéis do Poder Legislativo, fiscalizar os atos do Executivo e contribuir para que a cidade possa crescer e se desenvolver a contento.